Aqui com o Anderson, que está segurando o Nathan no colo, e a mãe do Nathan, a Miriane. Anderson, conta pra nós essa história língua que tem aqui, Carreiro. Bom, o Nathan nasceu dia 20 de abril, está com 20 dias, eu acho que nem faz isso 20 dias. A gente estava no colégio da Vicanabar, com a água pelo pescoço, a criança estava lá em cima, foi resgatada por volta de uma hora, né? Uma hora da madrugada? Uma hora da tarde. Uma hora da tarde? Uma hora da tarde, mais ou menos. Mas como eu não tinha espaço no barco, vim só minha esposa e meus filhos no barco, né? Sim. E eu fiquei lá com a minha sogra, esperando até quase uma hora da manhã no Davi Canabar. Pra ser resgatado? Pra ser resgatado. Sim. Quando eu saí do Davi Canabar, eu tinha 27 pessoas e um grupo de bombeiros ali, ajudando no resgate do pessoal que estava ali. Uma equipe dando apoio. Dando apoio. E como é que foi quando tu viu que a sua esposa e a sua família foram resgatados? Qual foi o sentimento que o senhor teve? Ah, graças a Deus, né, amigo? Porque eu parecia que aquele dia nunca ia acabar, né? Aquele dia a água começou a subir e a subir e o pessoal alertou pra nós saímos de casa. Como nunca tinha havido essa enchente desse jeito na Matias Velho, a gente pensou que não ia subir tanto, né? E acabou subindo vários prédios, várias lojas, tudo debaixo d'água, mais de 4 metros de altura, muitas das coisas. Ali no Davi Canabar, eu até então estava batendo no meu pescoço, mas graças a Deus, nosso alívio, veio um socorro imediato, né? Que bênção. Os botes, tinha muitos botes socorrendo na frente do mercado alto, mas muitos estavam entrando ali no Davi Canabarro, tinha... Sim. Quando eu cheguei ali, tinha 200 e poucas pessoas dentro do Davi Canabarro. Quando eu saí dali, ficou 27 pessoas ali e um grupo de bombeiros, duas mulheres de bombeiros socorrendo o pessoal ali no... Fazendo resgate. No Davi Canabarro, fazendo resgate. No Davi Canabarro.